Pra quem não viu, saiu hoje o melhor episódio da nossa série de Kimetsu no Yaiba, mano, é sensacional, mostrando todo o Mugen Train, saiu mais cedo, então se você não viu o vídeo mais cedo, por favor, veja porque esse daqui é continuação direta dele, vai lá ver, confere, deixa o like nele e depois venha assistir ele porque, mano, hoje vamos encerrar essa série magnífica desse jogo esplêndido, desse anime surreal, só bora! Bom, continuando de onde paramos, né, velho, vamos lá, né, mano, sair aqui porque o Tanjiu tá sentindo alguma coisa chamar ele, então vamos lá fora, né, velho, pra ver o que é isso. Ok. Ele já até trocou de roupa, o que é isso? Esse é o esconderijo lá deles, né? A porta se foi, e minhas roupas. O que tá acontecendo? Coisas loucas estão acontecendo, mas eu não me sinto assustado, apesar de tudo. Opa, olha quem tá aí, velho. Você não é o patrão? O patrão foi embora ainda não, velho. O rei goku-san! Não. Não vai. Eita, pera. Eita, ferro! A gente vai lutar contra ele? Incrível. O poder da sua pose de luta, eu sinto. Eu sinto o quão formidável ele é. Meu Deus, velho. Vamos lutar contra ele. Vamos lá. Eu aceito o seu desafio. Nossa, vamos lutar contra o rei goku, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, calma, calma. Ele escapou ali. Que maldito. Mano, ele me pegou no combo. Eita, ferro! Calma, calma. Calma, rei goku. Mano, que ódio dele escapando. Tá, vem cá. Toma. Vamos lá. Isso. Oh! Calma, calma, calma. Eita, eita! Meu Deus do céu, achei que ele ia me pegar, velho. Que isso, mano? Tá, vamos lá, vamos lá, rei goku. Toma. Não vou deixar. Tá? Defendi. Counterei. Nice. Errei os meus ataques tudo. Ai, meu Deus. Mas tudo bem. Toma. Ai, meu Deus. Nossa, não aguentei não, velho. Eu tava fazendo ataque ali, mano. Vacilei. Tá, então vamos lá. Errei. Ah, agora eu tomei. Agora eu tomei. Ai, ai, ai. Nossa, rei goku. É forte, mano. Tá maluco. Vem cá. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Pega um combinho aqui, ó. Segura. 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 Uh, lindo, lindo. Vamos usar o boost aqui, ó. Eita, ferro. Meu Deus, não esperava por isso, velho. Tá, então vamos lá. Então vamos lá. Segura, rei goku. Segura, rei goku. Aqui é Tanjiro, moleque. Eita. Ele já recuperou a vida dele toda. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ele tá vindo. Ele tá vindo com tudo. Meu Deus, defende. Tanjiro do céu. Tá, relaxa. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Usar um pouco do Awaken aqui. Nice. Nossa. 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 Toma, moleque. Já consegui me tirar uma boa vida dele. Vai escapar não, hein, Goku? Vai escapar. Nossa, tomei demais. Nossa senhora. Nossa senhora. Só defende. Só defende, Tanjiro. Porque o bicho é cabuloso. Vamos, vamos. Para de defender. Para de defender. Quebrei a defesa dele. Nice. Toma. Tá, tá. Eu tava sem energia. Ok, escapei. Escapo aqui. Recupera um pouco a energia. Nice. Essa luta tá interessante, hein, mano. Vamos. Vai defender. Vem cá. Olha, ele escapou de tudo, velho. Agora você não escapou não, né, fi? Toma. Vamos. É boss battle, velho. Agora que eu vi. Eita. Vai ter quick time event? Lá vem ele. Meu Deus, ele vai usar a nona forma contra mim, velho. Que linda. E no kamikagura. Uh. Vai, Tanjiro. Nossa. 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 Vambora. Vambora. Aperta. Aperta, Tanjiro. Nossa. Que lindo. Olha. Ah, mano. Que lindo. Que lindo. Nossa. Eu quase que erro ali no final, mano. Olha. E no kamikagura. Vai, moleque. Uh. Tirou a espada do Rengoku, mano. Derrotamos o Rengoku. Nossa. Que boss battle foda, mano. Que isso. É uma coisa extra, velho. Coisa que no anime não mostrou. No filme não mostrou. É isso aí. É coisa do jogo. Extra do jogo. Isso é muito bom. Que interessante. Olha que é essa, moleque. Nice. Eu fiz tudo o que eu podia. Tudo. E o que eu pude fazer é jogar a espada dele longe. O Rengoku é ridiculamente forte. Oh. Muito obrigado. Ah. Ele entregou o negócio da espada dele. É mesmo. Nossa, velho. Olha isso. Na verdade, foi todo um simbolismo, velho. Caramba. Nossa. Podia ter sido assim no mangá e no anime, hein. Nossa. Teve um simbolismo muito maior, sabe? Do que ele simplesmente entregando pro Tanjiro? Nossa, velho. Que isso. Na verdade, era só um sonho do Tanjiro. Um sonho. Isso foi apenas um sonho. Um sonho. A Nezuko. Eu perdi muitas pessoas que eu me importo. Minha família. Vários caçadores de demônios. Eu perdi muitas pessoas que eu me importo. Mas. Eu ainda tenho pessoas na qual eu me importo com elas. E eu vou continuar protegendo esses laços. E eu vou continuar batalhando com uma espada, sei lá. Que isso. Meninada feia, viu? De novo. Vou manter meu coração em chamas Vamos Não importa o que aconteça Eu vou continuar seguindo em frente Caramba É Eu acho que assim encerramos o jogo E agora deve vir o que? Os créditos né mano Isso mesmo mano Caramba que jogo incrível Velho curti muito esse jogo Na moral eles poderiam fazer Mais jogos de anime como esse Bem estilo Storm 4 velho Série Storm né no caso né mano Jogos assim deveriam ser exemplo Não só em jogos de anime também como Na indústria de games Mano esse jogo é muito incrível Muito incrível Retratou todo o anime Passou todo o sentimento de quando a gente assiste o anime Ler o mangá Um ótimo jogo Pra quem quer experimentar esse jogo Eu assim Eu recomendo esperar uma promoção Acho que tá até rolando uma promoção aí né mano Que ele lançou com 300 reais Era muito caro né velho Agora se rolar uma promoçãozinha Pelo menos 200 reais mano Tá valendo a pena Tá valendo muito a pena mano Enfim mano Espero que tenham gostado nessas Olha calma lá Calma lá Calma lá Olha o Jiraya falando Os pilares com a força de derrotar demônios E essa tocha será passada Kimetsu no Yaiba Haha moleque Nossa Kimetsu no Yaiba Hinokami Chronicles Fim Chegamos agora Ao final do jogo Mas Mas Dá pra fazer muita coisa Nesse jogo ainda velho Dá pra cumprir uns desafios Bem interessantes aí Me falem se vocês querem Que eu cumpra alguns desafios Nesse jogo Como por exemplo Fazer algumas boss battles Sem tomar dano Seria muito interessante Enfim Espero que tenham gostado Dessa série Desses vídeos aí Espero muito Muito que tenham gostado Se você não chegou a acompanhar Todos os episódios Volta aí Tem uma playlist Vou deixar uma playlist aí No link fixado Com todos os episódios Dessa série magnífica Desse jogo incrível Enfim Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal O dia hoje foi Especial de Kimetsu Especial desse jogo E eu espero que vocês tenham curtido Eu tô indo nessa Valeu Falou E aí E aí E aí Obrigado.